Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0, vou jogar um super soldado na série modo foda-se, tá ligado? Que é modo batalha, super soldado, como eu estou sozinho, então vou jogar super soldado aqui, está balanceado aqui. Eu vou tentar upar uma carta vinha aqui, para mais... mais... vai, vai, vamos tentar upar aqui para mais 9. Aqui não tem outra coisa, vai lá, vamos ver se a gente consegue chegar mais 9 aqui. What the fuck? Que porra foi essa? Eu, quer ver, eu perdi a carta? Ah bom, achei que eu tinha perdido a carta. Mas porra, aí não dá, né? Aí não dá a produção. Não, eu quase perdi um estabilizador, já falo porra, mano, perdi um estabilizador à toa, caralho. Eu só tenho 10, falha. Olha o que eu disse, mano, eu sou, eu conheço, eu conheço o jogo. Então como eu sou o Rocha, vamos iniciar a partida, vamos embora. É, 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 mais ou menos, mais, mais ou menos. Então é super soldado, galera, aí, base aérea, né? Série modo foda-se, então vambora, vambora aqui. Eu sou o cara rocheiro, então tá balanceamento ligado aí, não tem essa de xojorororo, mirimi. É, se os caras puxarem a luva, eu quero que se foda, porque não tô nem aí. Eu vou puxar também, se eu puxar qualquer carta, cartas, ideia, qualquer carta. Ah, puxar qualquer coisa, eu puxo qualquer coisa também. Eu tô de médico aqui, meu médico é mais 10. Parceirão ali, ó. Faz assim também. Assim, ó, assim, ó. Faz assim. Isso. Olha lá, ó. Ah, tem ninguém aqui pra gente matar? Vai tomar no clã. Ah, tem um cara aqui, eu vou matar. Aê, mano, eu matei. Ai, que bonitinho, rapaz. Eita, granada no meu pé, velho. Ainda bem que essa porra não tira muito HP da gente. Deixa eu ajudar esse cara aqui, senão ele vai acabar morrendo, mano. Eita, cuzão, eu levei um tiro de barra aqui. Eita, porra, double kill ali. Triple kill. Tem um cara de barret ali, então ele tá de... Médico. Que bosta. A cara de barret de médico. E aí, meu parça, beleza? Nossa, o cara fica parado. Valeu por papar, Aloni. Valeu, mano. Você é muito foda. Você paparão que o meu. Nossa, esse cara de barret se deixar ele levar todo mundo ali. Um tiro só, ele mata todos. Olha o cara fica parado, que dó. Para não, parça. Quero matar aquele cara de barret ali dentro ali. Aê. Acabou a bola, não, parceiro. Ai, valeu. Ainda bem que eu upei de nível. Vai, tira a médica, tira a médica, tira a médica. Isso, senão eu ia morrer, velho. Por mais que eu morra agora, eu levo dois. Ah, dois eu levo. Três. Ah, não morri. Toma no cu. Vou papar. Corre, corre, senão eu vou morrer, velho. Corre, corre, corre. Corre. Vai, tira o médico nos dois aqui, pra gente não morrer. Ah, morri, mas matei. Ah, papado. O cara da grenade, papou. Oh, grenade. Bom, como temos muito cara aqui em cima aqui, toma o médico aí pra vocês. Eita, tudo mundo aqui, tudo bem aqui. Nossa, meu mouse tá dando umas travadas violentas, mano. Esse aqui não foi infectado, não. Mas morreu. Nossa, achei que era... Sei lá que porra era essa. Isso, venha pra minha armadilha, meu parça. Um tiro eu morro, morri. Treze barra... Não sei quanto aqui, barra dois ou barra três. Acho que é barra três, mano. Vamos tirar um médico aqui pro cara não morrer, velho. Ele morreu do mesmo jeito. Olha o tanto de nego aqui, meu parça. Que isso? Vamos matar todo mundo. Ah, papar um. Vai tomar no cu. Eu odeio, mano, quando o time papa a kill da gente. O cara matou com uma escudada. Tomar no cu. Ah, acabou a bala, não. Nossa, um tiro só eu morri. Vocês não morrer aí, ó. Vocês vão morrer, meu amigo. Ah, não. Strike não, mano. Aí fudeu. Uh, que sorte. Não tiro HP da gente. Boa, cara. Boa. Ah, não. Sai daqui. Escudo não. Morri. Uh, não morri não. Caraca, mano. Que feira. Puxa, puxa. Aê, mano. Puxa, puxa, atira no pé e mata. Morri. O cara sabe quando vai morrer, mano. Tá vendo? Quem joga isso aqui todo dia sabe, mano. Quando vai morrer e quando não morre. Você não morrer aí, meu parça. Senão você vai morrer facinho. Ah, dois eu levo. Vai, vai morrer. Olha lá, falei. Ai, caralho, mano. Meu time é prozonal já. Aí. Olha que delícia aí, mano. Um médico pra você. Você vai ter um médico. Olha só, mano. Os caras ficam todos parados aqui em fileirinha. Não. Por quê, mano? Esse cara tem que jogar bazuca em mim. Eu vou chorar. Nossa, é strike, mano. Strike. É strike. Ah, mano. Tá muito fera isso aqui, mano. Olha só. O outro. O outro morreu. Entrou dentro da parede. Que bosta, cara. Puta dó. Não é possível. Ai, tem que salvar esses malucos aqui, mano. Salva aí. Salvou. Salvou. Um morreu. Salvou, salvou. Um morreu. Não. O papa kill, não. Odeio quando esses caras papa kill. Meu time tá bem aqui. O time tá... Meu time, né? Meu time tá equilibrado aqui. Porque o dos caras tá... Deve tá um cocô, mano. Olha os caras ficarem parados aqui, mano. Não. Não vai fugir, não, parça. Morri. 25 barra 7. Beleza. Vamos tacar um médico lá do outro lado, lá. Olha como eu taquei meu médico. Olha onde meu médico foi. Lá do outro lado do mapa. Olha só que time bom, mano. Aí sim. Os caras tudo furidos ali, ó. Não preciso de médico agora mesmo. 10 kills restante. Ai, que delícia. O último vai ser meu. Pode ter certeza. Tem um cara ali. Vamos matar esses dois aqui. Eu vou catar os caras tudo pelas costinhas, mano. Vem aqui, vem aqui. Olha só. Um médico pra vocês. Ah, papado. Ó, na cabecinha aí, ó. Ah, não. Sai fora, mano. De mim não. Tem uns caras dentro do túnel lá. Vou catar os caras dentro do túnel. Tô fugindo. Ah, não. Por quê? Por quê? Já volto. Aí, galera. Voltei aqui. Salve pra toda essa galerinha aqui. Nossa, ficou uma panela isso aqui. Isso com balanceamento, mano. Meu Deus. Que isso? Por isso que meu time tava ganhando. Olha isso, mano. 3, 4, level 30. Você é louco. Que panela do caralho. Ó, a panela foi do jogo, hein, mano. Não fui eu que fiz isso, não. Ó, o balanceamento tá ligado. Não fui eu que fiz isso, mas não. Olha aí, ó. Tá vendo? Tá vendo como eu jogando a panela do caralho? Isso porque ele tava com balanceamento. Olha só. Tá com balanceamento ligado. É muito raro você achar gente que joga super soldado. Os caras jogam mais o modo batalha, né. Então, eu gosto de super soldado. O povo tá aprendendo a jogar ainda. Olha só isso aí. Nossa patente dos garotos, velho. Meu Deus. Caralho, velho. Que isso. Tá explicado porque a gente ganhou fácil, né. Vários. 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 Level baixo, mano. Ou seja, boot, né, mano. Que leva mal porque eu não tive culpa. Balanceamento tava ligado. Então, a culpa não é minha. A culpa é do jogo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. E até o próximo jogo. Valeu? Até o próximo jogo. Caralho, mano. Que próximo jogo. Vai se fuder. Falou aí pra vocês, galera. Até mais. Peace. Peace. Vamos lá.